Bom dia, boa tarde, boa noite. Fala aí, pessoal, beleza? Earth Defense Force 5 deu a cara na Talk Game Show. O jogo vai ser lançado em 2017 para PS4. Se liga aí no vídeo. Não esqueça de dar uma olhada nas outras notícias do canal e curtir as redes sociais, que fica na descrição do vídeo, para ficar sempre por dentro das novidades. E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau, tchau. E aí, gostou do vídeo? Dá aquele joinha, se inscreve no canal, não gostou? Deixe seu comentário para a gente tentar melhorar. Falou galera, até mais, um abraço!